Tanta coisa me distrai, tua presença me atrai Quantas vezes eu caí, mas você me fez sorrir E não pensar em desistir, e só tentar me convencer Que o que eu preciso mora perto de você É que tanta ilusão, fica fácil se perder Ouve minha oração, e não me deixe amanhecer Sem ter a ti como primeiro, e toda vez que eu me deito A tua voz acalma minha alma e o meu coração Pertence pra sempre a ti, meu Deus Do céu o que eu faço, só tua presença é quem preenche meus passos E te seguir é a melhor coisa que eu faço O meu coração pertence pra sempre a ti, meu Deus Do céu o que eu faço, só tua presença é quem preenche meus passos E te seguir é a melhor coisa que eu faço Tanta coisa me distrai, tua presença me atrai Quantas vezes eu caí, mas você me fez sorrir E não pensar em desistir, e só tentar me convencer Que o que eu preciso mora perto de você É que tanta ilusão, fica fácil se perder Ouve minha oração, e não me deixe amanhecer Sem ter a ti como primeiro, e toda vez que eu me deito A tua voz acalma minha alma e o meu coração Pertence pra sempre a ti, meu Deus Do céu o que eu faço, só tua presença é quem preenche meus passos E te seguir é a melhor coisa que eu faço O meu coração pertence pra sempre a ti, meu Deus Do céu o que eu faço, só tua presença é quem preenche meus passos E te seguir é a melhor coisa que eu faço Do céu o que eu faço, só tua presença é quem preenche meus passos E aí